O que é o Vila Guarani? O que é o Vila Guarani? Abençoe que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, telespectador. Forte abraço do amigo, do irmão, de todos os dias, irmão Valver Pereira. Alegria, querido, estar com você. Uma alegria muito grande de saber que Deus tem cuidado de mim e de você. De saber que a nossa esperança tem sido depositada no Senhor. Jeremias 17, 17 diz que tu és a minha esperança no dia mau. O caminho do cristão, ele nem sempre brilha como a luz, a luz do sol. Ele tem as suas épocas de treva e tempestade. É verdade que está escrito na palavra de Deus que os caminhos são caminhos de paz, caminhos de delícias e todas as suas veredas são paz. E é também uma grande verdade que a fé que professamos é projetada para dar ao homem a felicidade, bem como as bem-aventuranças. Mas a experiência nos diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas por vezes a luz é equipiçada. Em certos períodos, as nuvens cobrem o sol e caminham em direção às trevas e não conseguimos ver a luz. E há muitas pessoas que se alegram na presença de Deus por uma temporada e em determinado momento têm se aquecido ao sol nos primeiros estágios de sua carreira cristã, e não têm andado ao longo dos verdes pastos, junto das águas tranquilas, mas de repente, eles constatam que o céu glorioso está nubrado. E em vez da terra de Gózen, eles têm que trilhar o deserto arenoso no lugar de água doce. Acabam encontrando fluxos de tribulação amargos para o seu gosto e dizem, certamente, se eu fosse um filho de Deus, isso não estaria acontecendo. Querido, não fale assim. Você não está andando nas trevas. O melhor dos santos, aquele separado de Deus, deve beber do absinto. O mais querido de seus filhos deve carregar a cruz. Nenhum cristão tem desfrutado de prosperidade perpétua. Nenhuma pessoa tem sempre guardado a sua harpa dos salgueiros. Talvez o Senhor lhe tenha designado, em primeiro lugar, um caminho suave e sem luz, porque você era fraco e tímido. Ele abrandou o vento para o cordeiro tosqueado. Mas agora que você está mais forte na vida espiritual, você deve ter a experiência mais áspera dos filhos maduros de Deus. Precisamos de vento e tempestade para exercitar a nossa fé, para arrancar o galho podre da autodependência e nos enraizarmos mais firmemente em Cristo? O dia do mal nos revela o valor da nossa gloriosa esperança? Sim, querido, talvez você seja esta pessoa. Quando começou a caminhar, quando se entregou, e estava todos os dias como um dia de sol. Não é verdade? Mas agora você tem se deparado ao longo desta caminhada, e tem vindo algumas nuvens, algumas tempestades. Mas eu quero te dizer, querido, esse momento que porventura você esteja passando, não é para derrota. Não, amado. Deus não vai permitir, Deus não vai te dar um fardo que você não possa suportar. Creia na palavra, medite na palavra, busque na palavra. A palavra é tudo em todos. Você é especial. Você é especial para Deus. Talvez ainda esteja lá fora o tempo dobrado. Mas saiba que a alegria do Senhor vem pelo amanhã. Que a graça do Senhor e que a alegria de Deus seja um marco na sua vida em meio à tempestade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para a Valtruc Caminhões e Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins, 441 Conselheiro Paulino, 2528 2058. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br